E aí gente boa, aqui ó Tô aqui perto da vila Agora eu vou invadir aqui ó Que que é isso aqui? Caverna da Shaiu Não fui nessa zica ainda? Então vamos lá né Tem uns corno ali Pera aí, cadê meu cachorrinho? Deixa eu trocar aqui, que duas é melhor que uma né Ô louco, tem gente pra caralho aqui nesse lugar, hein Se meu cachorro se virar, viu Mas que hora que eu vou atirar essa merda escorrega pro lado Mas que caralho, bicho Ô, tem um corno aqui, bem perto de mim Toma um pouquinho Pra você crescer mais Você matou todo mundo Ah, ele tava esfolando, batendo na Dolly Você quer ver ele batendo em alguma coisa? Falar, mas que é que você filha da puta tá batendo aqui Tem mais um aqui Busca Tem mais um ali Ah não, é um corno aí que aparece Algum bicho Ó, mais um aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó O que é isso aí É um urso Saiu correndo com a bundona dele que nem louco Cadê, meu irmão? Tá enfiado aqui no meio do mato Que eu não tô vendo Ah, esse cara aqui Ah, já achou Achei que ele não tava aqui Agora você vai morrer Morreu, morreu, morreu O que que é aquilo? É outro tigre de sabre? Tomar banho Tomar banho E aí, ó É isso, a filha da puta Dessa águia Isso aqui é um tipo um santuário Não tem nada pra fazer aqui Então vambora, né? Vamos lá pro lugar que eu ia Que é a caverna, né? Isso aqui tava no meio Isso aqui é amigo Tá bom Se é amigo, nós Nós filha contente Aminheiro Nossa, aminheiro tem um monte Vai, foge Ah, podia domar, né? Fugiu Não percebi Agora Que bicho que era esse? Lobo listrado raro Vou lá saber Caramba Agora já foi Ah, também não sei se eu quero pegar Esse urso das cavernas não Que é o único que sobrou lá Mas Que eu acho que é mais forte Tá bom O dente de sabre, né? Vamos correr, vai Oxê Pareceu bastante coisinha, né? Mãozinha Ó, até uma mãozinha aqui Ah, deve tá dentro da caverna ali Não é possível Porra, cadê você, fi? Porra, cadê você, fi? O duro dessa esfera Que domável Que elas aparecem E aí Se você tiver com o Tig Dent de sabre Ele ataca Aí não tem como Você domar Já aconteceu isso Quem assistiu meus vídeos Lá atrás Viu que tinha que desativar Foi no Tig Dent de sabre Tá Tá De brincadeira, né, mano Teve um aqui Que faleceu Ou Tchau O que é isso? Achei que era a pintura... Peraí, volta aqui de novo... Argila... Tem um pedaço aqui que eu deixei para lá... Tem um pedaço aqui... Ah, tem uns passos aqui... Parece que eu estou voltando... Um pedaço meio confuso... Ué, o tigre está aqui... Vamos para cá... Alguma coisa eu deixei para trás... Um pedaço... Um pedaço meio confuso... 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 Desse lado aqui tem outra coisa... Outra planta... Um pedaço meio confuso... 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 Isso E tem A outra mãozinha Que é pra explorar a pintura Bom, aqui não tem mais nada Isso aqui é pra cá Ah, eu achei que aquilo Era isso aqui Não é Tem uma mão ali O que que é aquilo, será? Parece que é pra botar fogo mesmo Vamos ver Botar fogo à distância Muito bom Ih, não vai parar não de pegar fogo Eu achei que ia parar de fogo, mas tá devagar Vamos ficar esperando aqui o resto da vida Ah, será que é pra iluminar? Que é pra pegar fogo? Pode ser, né? É grande Tem peixe Nossa, caverna, hein? Ah, ardosa Tem um monte lá Tem que seguir o pé do cara Aqui, ó Aqui, ó Pode botar fogo isso aqui? Deve ser Deve ser Queimar Pele de leão das cavernas Pele de leão das cavernas Ah, não é isso aqui? Não Deve estar atrás desse troço aí Ah, é isso aqui, ó Olha o Tigre dentro de sabre aqui, ó Agora vem o mais difícil Sair da caverna O mais difícil é sair da caverna Por que que fica piscando isso? Deve ser pra queimar, né? Pode ser, né? Pra iluminar Conforme você vai passando Ó, aqui eu conheço esse lugar Ó, o barulho do Tigre Ó, o vagabundo aí, ó Vamos, sai da frente Ai, mas como é que eu vou passar, o vagabundo? Oh, mas é uma besta quadrada mesmo Vou botar fogo em você, hein? Sai daí, porra Ai, não acredito nisso, viu? Booty burro do caralho Vamos ver se ele vira Ai, virou o cu lá, pronto Deixa eu passar agora, filho da puta Deixa eu ver pra que lado aqui Acho que até isso é perigoso eu errar Cara, mas eu lembro desse cara aqui Então deve ser pra cima, né? Não sei É Beleza, filé do boi, né? Do boizinho Cadê o bicho? Deixa eu ver aqui se tá certinho Estado explorada Até mais, gente Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau